Agora falando do Fábio Carilli, que chegou ao Santos em setembro, ele tinha uma dura missão, evitar o que poderia ser o primeiro rebaixamento do time na história. O Peixe está quase garantido na Série A e a confirmação pode vir hoje, mesmo sem entrar em campo. Basta uma derrota ou um empate do Bahia contra o Fluminense. Mais aliviado, o treinador conversou com o esporte espetacular e a gente mostra agora. É um cantinho dele aqui? Olha, essa aqui é a primeira foto que ele fez pensão. Caramba! Tem 15 anos, foi no dia que ele foi aprovado no teste. Um detalhe legal, ele já campeão do mundo pelo Brasil, morava numa pensão com o Coutinho. O olhar atento, curioso, é o de um treinador que ainda está conhecendo a história do time, que agora também já faz parte dela. Estou muito feliz aqui, apesar das dificuldades, o ambiente no clube de pessoas que olham no olho, pessoas que são para frente. No Santos, há apenas dois meses, Fábio Carilli se dedicou completamente ao projeto de salvar o time do rebaixamento. Confesso que a saúde foi um pouco embora. Não consegui treinar, comer demais por causa de ansiedade, não dormir. Quando eu cheguei, imaginava que 43 pontos estaria livre. Hoje estamos com 46, eu não posso dizer que eu estou livre ainda. Mas os resultados positivos agradaram. Tanto que o treinador já é vítima da tietagem do torcedor do Santos. Um clima bem diferente do que ele encontrou quando chegou ao clube. O clima, assim, assustado. Muitos jovens, né? E pressão. E a gente sabe que o futebol é assim. Uma pressão que ultrapassou limites. Depois de um dos primeiros jogos de Carilli no comando, o atacante Diego Tardelli sofreu uma emboscada de alguns torcedores. Mas logo a torcida entendeu que a postura tinha que ser diferente. Foi no jogo contra o São Paulo, antes de subir, né? Para o jogo que a gente empatou lá no Morumbi, a festa que fizeram, como foi positivo aquilo. Eu falei, opa, está diferente. Eles estão entendendo o momento do clube e estão entendendo que tem muitos jovens que se fizer uma pressão maior vai ser pior. Ia ser pior. Se começa, aconteceu com o Tardelli, um caso isolado, mas se começa a acontecer de uma forma geral, o Santos iria cair. A primeira vitória veio só no sexto jogo do time. Mas nada que abalasse a confiança do treinador no próprio trabalho. O técnico de futebol, se ele ficar muito preocupado com isso, ele vai deixar de fazer as coisas que ele acha que tem que fazer, né? Então eu costumo ser assim, ter uma linha de trabalho, daqui um pouquinho vai sair, mas fazer com que volte, né? E ter que a cabeça limpa. E deixar essa questão de ser mandado embora de lado, né? Deixado de lado e seguir suas convicções. Falando nessas convicções, elas já renderam muitas provocações ao treinador. Por ser um famoso montador de grandes defesas, ele se acostumou a ouvir que não gosta de fazer gols. Nessas brincadeiras chegam, não tem como. Pô, vou trazer um técnico que é totalmente defensivo, sendo que eu tô precisando ganhar jogos num certo momento do campeonato. Então isso me causou, assim, uma certa estranheza, né? Do Santos. Mas peraí, se as pessoas que estão lá estão querendo contar com o meu trabalho é porque eles não olham dessa forma. é algo que não me incomoda. Por quê? Eu sei bem o que eu quero e o que eu tô fazendo, né? Isso me fortalece, eu sigo com as minhas convicções. Fábio Carino ainda normalmente tá acostumado com essa área aqui da Vila Belmiro. Entrar nesse espaço que a gente tá agora, que é o Memorial das Conquistas, museu que tem a história do Santos Futebol Clube, foi a primeira vez. E depois de conhecer um pouco mais sobre o que é o peixe, todas as suas glórias do passado. E também de ter passado um turno inteiro lutando pra não cair no Campeonato Brasileiro, eu espero que 2022 seja melhor. Quem sabe? Também não dá um jeito de aparecer aqui na galeria dos técnicos campeões. Márcio, você acredita que eu não consegui pensar sobre isso ainda, cara? É sério, a gente fala, pensa que ser técnico é fácil, que é um pouquinho afastado, a responsabilidade que é o dia a dia. Quando eu quero pensar de 2022, ainda penso de 2021. Na próxima temporada, o técnico ainda não sabe se continua no clube. Mas se depende, da vontade dele. A vontade é grande, né? Mas a gente sabe que as coisas não é só em cima da minha vontade. Eu sei que o caminho vai ser esse, né? Vai ser muito difícil não ser esse, de ter uma continuidade em cima do que aconteceu no segundo turno. Mas ainda não consegui sentar, opa, é isso que eu quero, é isso que a gente vai fazer, ainda não consegui pensar nisso. A permanência na primeira divisão está próxima de se confirmar. Dependendo dos resultados, pode acontecer até mesmo antes do Santos entrar em campo amanhã contra o Flamengo. Assim, técnico e clube devem se reunir em breve para definir o futuro da parceria que até aqui deu certo.